Essa chupeta é nova, não é, mamãe? Amor, essa chupeta aqui eu troquei, porque aquela amarelinha que ele tinha era de zero a seis meses. Essa aí é de seis meses a um ano, se eu não me engano. Então, você tá como se fosse com um carro novo. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que ele não adaptou muito esse bique maior. A amarelinha, ele ficava um tempão, quase a noite toda, ele ficava com a chupeta. Essa daí, ele tá tirando, ou ele tá tirando, ele tá perdendo. Ah, e você tá como se fosse de carro novo, então. Chupeta nova, parabéns. Tá crescendo, né? É, dá pro papai. Tá crescendo? Dá pro papai a chupeta. Dá pro papai. Dá pro papai. Dá pro papai. Dá pro papai, sim. Filho, deixa o papai ver. Obrigada. Quando será que você vai trocar uma ideia com o papai, hein? Quando será? Ah, hã?